Olá Divulga Amores! Sejam todos bem-vindos. Eu sou Cíntia Cantalice. E eu sou Márcio Lianza. Gente, essa carga de sono é que a gente acordou agora. E a gente hoje vai ter um dia bem diferente. E a gente vai mostrar tudo para vocês. Já selecionou pelo vídeo? Deixe o like. Se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. E depois compartilhe com todo mundo. E todo dia às 21 horas. Se é vídeo novo aqui no canal. Bem pessoal, é o seguinte. Hoje dois inscritos do nosso canal. Dois seguidores do nosso trabalho. Estão lá em Paraíba. Eles são do Rio de Janeiro. É um casal. E a gente vai a Campina Grande encontrar com eles. Olha que maravilha. E vocês vão ter o privilégio de acompanhar tudo. O que vai rolar no meio dessa conversa. Tudo que vai acontecer lá nesse encontro. Então hoje o dia vai ser com eles. A gente vai conversar bastante. E a gente vai contando tudo para vocês. Então a gente vai para a Campina Grande. de se encontrar com essas pessoas maravilhosas. E aí eu estou me sentindo importante. Eu também estou me sentindo. Afinal são inscritos que acompanham o que gostam do nosso trabalho. e nos colocam lá em cima. É. Agora estamos prontos. E vocês vão passar um dia maravilhoso com a gente. Porque ansiedade Ruben é o que não falta aqui. Estamos ansiosos para encontrá-los. E conversarmos bastante. Fazer aquela festa. Assim que um dia a gente possa se encontrar também. Você que nos assiste. Para a gente fazer aquela festona. E aí está nervoso? Afinal ela é jornalista e o marido dela trabalha na Record. Eita é babado. Eu tenho que dar o meu nome. Mas vamos lá. Show Nervosismo vai dar tudo certo. Então? Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vamos lá. Vem comigo. E nós chegamos ao local onde a gente vai se encontrar com esses servidores. Que é aqui no Garden Hotel. Que si, que interessante. E aqui estamos aguardando para dar a hora para fazer aquele encontro. Gente, é o seguinte, uma das seguidoras são duas pessoas, é um casal, tá? Lully Belarmino e o Fábio A Lully Belarmino, muitos de vocês já conhecem Ela é da cidade de Remis, mas mora no Rio E se você não conhece, você vai conhecer agora Ela é jornalista e cozinheira profissional E o Fábio trabalha na Record Então a gente vai conhecer eles agora, vamos lá? Olha, pessoal, vou mostrar aqui quem são os seguidores que vêm nos conhecer Aqui é o Fábio E a pessoa que é de Remis, o Lully Com certeza algumas pessoas conhecem, outras não, né? É, a Fábio é o Sibirinho da padaria Então, pessoal, mostrei aí pra vocês quem são os inscritos do nosso canal E agora a gente vai bater um papo aqui com eles Pra vocês conhecerem um pouco mais deles O Sidney já tá ali e eles estão ali, ó E agora vocês vão conhecer um pouco mais deles Que Sidney vai conversar com eles Como é? Conta aí pra o pessoal saber o que vocês estão falando Olha, nos contos da minha noite, é? É Se eu morasse em Remis, eu ia descobrir Quanto de gente fosse gravar aí Eu ia me esconder lá Não dá ideia não Pra fazer um susto, sabe? Só pra ver a carreira do meio do mundo, assim, ó Botar um véu branco, assim, com uma iluminação bonita É, botar uma maquiagem troncante Mas ainda bem que a gente não grava Tem que vir pra cá, porque a luz tá estourando Ainda bem que a gente não grava, né? Não, assim, a gente grava, mas a gente não diz o dia É, mas eu descobriria, meu filho, você tá por fora Porque eu sempre descobri tudo Na Universidade Federal, todo lugar pra mim Lígia descobriu nem que é isso ao mesmo Porque foi descobrindo, né? Bota essas coisas aí E tem bem duas E você tem mesmo, você não foi assistente de combatir? Entendeu? Tá, tá bem, tô bem, tô bem Até mesmo eu disse, eu não sabia disso não Sabe, mulher, não é isso aí, foi muito tempo E embaixo dos fãs, sempre Acho que quando era mãe Acho que eu era adolescente, né? Era jovenzinho, 18, 20 anos Também sabia que existia ajudante de pôr, Gila Existente, pôr, Gila, começa aí, vai E vamos lá, né, gente? Vai ter aquele papo com o pessoal aqui Que vieram do Rio de Janeiro só pra nos conhecer Brincadeira Então, lógico que eles vieram do Rio pra passear E também conhecer a gente, né? Porque nós somos importantes Brincadeira E agora estamos aqui pra bater aquele papo Com o Fássio e Lui Melarmino Contam o que vocês acharam da gente A primeira impressão Pessoalmente Depois da gente conversa De como chegou no canal De como nos conheceram Pessoalmente É bem, bem similar ao que eu imaginava, né? Eu achava que o Márcio fosse da minha altura, mais ou menos, né? Achei que o Márcio fosse Ele só viva te chamando e baixindo Mas você já tinha percebido Que era mais baixinho que o Márcio Então eles já mais andando a esperar Eu achei tão simpático quanto São exatamente as mesmas pessoas Que a gente vê no vídeo Não achei diferente, assim Não achei que tem uma postura Tipo, pela frente das câmeras E por trás das câmeras A princípio gostei muito de conhecer vocês assim De saída Que bom E Lully? Eu não tenho que falar nada, minha gente Porque eu sou suspeita Eu estudei com o Márcio Eu acho que até a sexta e sete Se eu não me engano Então eu não posso falar nada Porque ele via lá em casa Via na casa dele Tudo faria no mesmo saco Eu só não conhecia o Sidney Mas eu já tinha morado Assim, que ele era uma pessoa Super divertida E ó Show Nós não pagamos a eles, tá? Não, não sei, é bem nada De graça Tá vendo? Somos as mesmas pessoas Na frente das câmeras E por trás também Até o importante Na frente tem que ser do mesmo jeito E atrás tem que continuar A mesma pessoa E continuando Eu estou fazendo um repórter, né? Mas se tiver um treino Aproveita Olha aí A gente está vendo a experiência Quem de vocês Seguiu primeiro As nossas edições criadas? Descobriu, né? Primeiro fui eu Como a minha esposa É de Remis Eu sempre tinha curiosidade De ficar vendo o vídeo Vai conhecer Como é o dia a dia da cidade Vai ver a minha esposa Cresceu, né? Aí eu descobri o canal De você No caso, na época Era divulgar Remisio Aí comecei a ver Sempre era o Sidney Que aparecia na câmera Aí eu via sempre Ele via Os vídeos promocionais Nos comércios Quando ele fazia uns vídeos Também não era tanto Comércio Como é que estava A vida da cidade, né? Aí depois é que A minha esposa passou a assistir Também por curiosidade Que ele começou a ver Até que ela descobriu Que o Márcio, né? Também fazia parte aí Da equipe Depois é que começou a aparecer Olha aí, né? Como é a coisa Tudo bem pequeno, né? Demais Porque ele Por você ser Remisio Ele tem a curiosidade De saber como as pessoas vivem, né? Na cidade pequena Carioca Na cidade grande E eu acho Que, meu Deus Rio de Janeiro Eu tenho muita vontade Eu vou morrer de calor Não vá no verão Gente, isso é uma dica pra vocês Não visitem o Rio de Janeiro no verão Você acredita sem juízo Porque o Rio de Janeiro Nenhum, olha Nenhuma pessoa de Patos Nenhuma pessoa do Alto Sertão Vai ter noção Do calor do Rio de Janeiro O Rio de Janeiro É praticamente tudo asfalto Então, é tanto calor Que não dá pra ir resfriar No meu quarto Eu moro no bairro Arejado E eu moro no nono andar No meu quarto De madrugada No verão Já botei o termo 38 graus Três e pouca da manhã Só que faz a janela aberta? Só tudo arreganhado Minha parte da janela é toda arreganhada Todo mundo arreganhado Aí no verão Tem que ser ar-condicionado Saiu na rua Você acha que vai morrer É muito quente A sensação é de 50 e tantos graus Outra época Aí é show Você vai conseguir andar Você vai conseguir nos partos Você vai conseguir nos museus Os lugares fechados Mas tem sempre ar-condicionado Mas... O ambiente aberto É O ambiente aberto No verão é sofrido É muito sofrido Ainda tem os temporais Geralmente acontece bastante Não Certo É E temporal Você não tem ação da chupa não Tem que parar Porque já é 30 anos da cidade E pá Márcio quer fazer O que é com você Não Aqui já teve conversa da Turquia Um monte de coisa Já contaram pra gente Ela contou como ela chegou no Rio de Janeiro Como conheceu o Fábio Pois é Né Conheceu Agora eu quero que ela Fale pra gente Né gente De como ela se tornou Uma chefe de cozinha profissional Ela era... Jornalista 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 Jornalista, né Não É jornalista Radialista É diferente, né Na verdade ela não é jornalista Ela é radialista Ela vai falar o que ela era Antes de chegar ao que ela hoje profissionalmente Bom gente, é o seguinte Eu sou formada em comunicação social Habilitação radialista Na realidade ela vai fazer rádio e TV São diferentes Porque a gente estuda mais linguagem E a gente estuda mais os meios de comunicação E o jornalista fica mais fechado Naquela coisa de reportagem e texto Então a diferença básica é essa Lógico que eles também trabalham essa parte de televisão De rádio Porque eles atuam, né De frente, né Nisso Mas a parte mais de produção De direção Pela legislação Deve ser feita por um radialista Então é por isso que a gente estuda muito mais A gente estuda roteiro de filme Pra filme, pra televisão, pra rádio A gente estuda mais essa Toda essa parte do Vamos, como é que se produz E o jornalista chega e só executa Praticamente Vão me matar Mas existe uma rixa entre jornalista e radialista Então eu vou tacar fogo É isso aí Então eu me formei nisso Fiz pós-graduação Fui pro Rio de Janeiro Não consegui espaço na minha área E aí eu fui pesquisar Pra ver qual era a área que mais empregava E a área de gastronomia, hotelaria e serviços Era a que mais empregava Como eu gostava de cozinhar Fiz o curso de chefe de cozinha Pelo Senac Me formei cozinheira profissional Porque você é um chefe de cargo E trabalhei com vários chefes conhecidos Renomados Trabalhei em restaurante E agora eu estou trabalhando Como personal chefe Então trabalho pra mim E trabalho com produção de conteúdo Dessa área e de outras áreas também Porque eu juntei as duas coisas E agora é a Paola Carrossel do Paraíba Não, você é o Lully Belladino da Paraíba Olha, eu trabalhei com a Roberta Sout de Braco E todo mundo dizia Ah, porque você quer ser igual a ela Não quero ser igual a ela Respeito muito a chefe Roberta Que é uma super chefe Muito, muito, muito experiente Eu aprendi muito com ela Sou muito grata Mas eu quero ser eu Eu tenho a humilde vontade de ser eu Eu não quero ser ninguém Eu quero aprender com todo mundo Mas quero ser eu Então quer dizer que tem Você falou que a questão do chefe é o cargo É No caso, tu é isso? Não, porque assim O curso de chefe, ele existe O diploma, você sai formado Chefe executivo de cozinha Porque o curso é esse Era o antigo chefe internacional Porque é o mesmo conteúdo Só que ampliado No sentido que antigamente você só aprendia Essa parte mais de comida Os tipos de comida do mundo Como executar Como cuidar da cozinha Mas percebeu-se que o que acontecia Os chefes sabiam cozinhar muito Mas faliam nos restaurantes Porque não sabiam administrar Porque é diferente Então, criou-se o curso de chefe executivo Porque você vê tanto essa parte De cozinha teórica e prática Como você vê a administração Marketing Gerência de pessoas Gerência de bebida Toda parte de bebida Porque você também tem que entender Para saber comprar Porque tem essa coisa de harmonização Essas coisas todas Aí tem parte trabalhista A gente vê direito trabalhista Toda parte necessária para gerir Um restaurante Você estuda no curso de chefe de cozinha Mas na realidade A gente se forma cozinheiro Todo que só faz o curso nessa área Ele é cozinheiro O chefe é um cargo Então você entra geralmente Ajudante Auxiliar Aí vira cozinheiro 3 Cozinheiro 2 Cozinheiro 1 Que é o que mais ganha O mais experiente Su-chefe Chefe É um hierarquia Não E agora a pergunta Que não quer calar E sabe Essa paraidana aí É boa no primeiro mês Excelente Eu percebi Desde o início Quando eu conheci Ela que a gente começou A casou Que começou a morar junto Que ela tinha um talento Fenomenal para a cozinha E quando ela pensou Em mudar de área Eu me senti De toda maneira Que eu pude Desde o início Porque eu sabia Que ela tinha toda a condição De ser uma chefe E como é que Isso ali Ela conquistou essa paraidana Meu filho Essa é a oferta Que eu faço todo dia Sabe por que Enfrentando a fera Olha Sabe por que Foi assim A gente se conheceu E eu não gostei muito dele não Aí me aproveitei Vou me aproveitar De você Já que você quer ficar Me servindo aqui Beleza Vou me aproveitar Mas assim Não gostava Achava ele chato Enfim Achava legal Para ser amigo Entendeu Mas aí Um dia A gente estava jantando No shopping E eu não sei Até hoje Eu juro a vocês Eu não sei Eu juro que eu tenho que descobrir Não sei o que aconteceu Mas ele falou uma coisa Que eu não lembro Que ele falou Para mim E a sensação Que eu tive Foi que o mundo Falou Eu fiquei assim A ver Como se tivesse Algo mundo Parado E alguma coisa Mudou Dali Alguma coisa Mudou Foi depois Da ali Que eu dei o primeiro beijo Não foi isso A gente já estava saindo Eu não sei Eu não sei A palavra mágica Eu não sei o que falou Não me pergunto Eu também não lembro Ele não lembra Ela voltou encantada Com o que tu falou Eu acho que o cupido fez Essa mesmo Assim como se fosse Essa é a palavra mágica Para você se libertar O meu amor Aí a palavra surgiu Só não sei o que foi Realmente Não lembro Eu lembro da situação Lembro que a gente conversou Bastante Mas eu não lembro Qual foi exatamente O momento que ela Despertou Despertar Estava com eles falando Então ele é carioca mesmo Sim Da ciência e crescer Carioca que nasce no Rio mesmo Cidade do Rio de Janeiro Cidade do Rio de Janeiro Pegar no estado É fulminense É fulminense Sempre atrapalha Esse negócio assim Mas agora eu já sei Eu conheci ela Porque ela foi estudar no Rio Então Ela é sobrinha De um colega meu de trabalho Não é mais meu colega Atualmente Que ele mudou de empresa Mas era sobrinha De um colega meu de trabalho Conheci ela através dele Porque ele morava próximo A outra empresa Aí ele me convidou Para ir lá Ela estava lá Eu conheci ela Aí a gente começou A sair como assim Amigo Ajudando ela Como ela não conheceu O Rio de Janeiro Eu comecei a Ensinar ela Onde comprar as coisas Como se eu vou comover Como chegar na faculdade Para ela fazer uma pesquisa lá Esse tipo de coisa assim Até que acontecesse essa situação Em que ela disse Que a gente foi jantar no shopping Eu já estava interessado nela Também por isso que eu estava saindo com ela Ela estava só preparando o poste Ela estava só preparando o poste Aí a gente acabou Digamos assim Aí que surgiu o namoro mesmo A gente começou a namorar Depois de um tempo Ela voltou para Parambra Para terminar as pesquisas dela Da sequência ao mestrado Aí acabou que ela foi morar no Rio Comigo Porque ela viu Que era a melhor situação Para nós dois Eu fiquei de Ponte Aérea Quando eu voltei Falei que eu tinha que passar Três meses lá Para a pesquisa Aí eu acabei passando Quatro E aí tive que voltar Porque eu tinha que voltar Para terminar a pesquisa Defender tudo isso E nesse período Que você volta Aí eu só tinha que ficar Escrevendo E defender a pesquisa Aí eu ficava de Ponte Aérea Passava Dois meses aqui Quinze dias lá no Rio E a gente se falava Com o telefone todo dia Todo dia Era uma hora Duas horas no telefone Todo dia De noite E eu trabalhava o dia todo Trabalhava de oito da manhã Até umas nove horas da noite Chegava em casa Ainda ia Deu jantar Tudo para depois Falar com umas duas horas no telefone Todo dia Às vezes só assim Ficar como se tivesse aqui Morrido Conversava aleatoriamente Como se ela estivesse do meu lado Botava o telefone Mas no vivo Vovó ficava Duas horas só Eu cochilava Tem dia que eu tava com sono Eu tava com sono Eu ia um dia também Já tô com sono Não, era ele que eu cochilava Às vezes eu falava Na cama Eu dormia três horas da manhã Escrevendo, estudando Era ele que eu cochilava Ele fazia isso Notava assim Tu tava cochilando É alergia que conversa Vocês conheceram aí Eles são Estão inscritos no nosso canal Estão sempre assistindo os vídeos E uma coisa que eu achei Não sei se vocês aí No vídeo Ouvindo Vão achar também Comentem aí Eu achei A voz do marido da Lula E tá Do Fábio Muito parecida Com a do Matheus Solano Inclusive Inclusive Eu vou até deixar O Matheus Solano Falando aí Pra vocês compararem Eu achei super parecida Não sei o que Comentem aí Pedrinho Guimarães Está me acusando Porque não admite O próprio erro E aí E aí Música Agora a gente está aqui no restaurante do Garden Hotel, tá? Estão conversando aqui a respeito de onde é aquele lugar lá onde está chovendo, lá na fruta. Passa dentro do Campinho. É que vem passando sempre. Vim por sempre o outro. Porque aí você vai tirar, vai servir a parte bonita dourada já está em cima. No prato ele terminando de chegar. É isso. Você vai cozinhar quando ele chegar a passar mais da metade do cozimento. Você vira. O pês precisar um pouco mais de gordura. Você vai botando para ficar sempre no friozinho de gordura. Para não ressecar. Você vira. Aí quando você virou, passa uns 30 segundos a 1 minuto. Você vai desligar o forno e mantém na frigideira. No máximo mais um pouco. Vira e bota no prato. Ponto. A pele que o salmão coma a pele. Ela vai ficar super crocante. A pele salmão é rica em ômega 3 e ômega 6. E ela é maravilhosa. Ela vai me lembrar até deles. Bem? Maravilhosa. Ai gente, o Lu acabou ensinando o Silvio a fazer salmão. E aí, aprendeu? Mais ou menos, né? Mas eu aprendi. Quando você for fazer. Quando eu for fazer, eu vou gravar e vou mostrar. Faz um vídeo de chamada. Você faz um vídeo de chamada que eu ensino. Vou tentar fazer. Mas a sopa foi por culpa dele. Gente, e a comida chegou. E Lulio tava falando aqui. Que o prato ele vem quente. Dos restaurantes. Que é justamente pra manter a comida aquecida. Não só a comida vem quente. O prato também. E tá ali ó. Comendo bife e a parmegiana. A gente almoçou aqui no restaurante do Garden. E o Fábio tá levando a gente aqui. No mirante do Garden. Vamos lá conhecer. Tá aqui ó. No mirante do Garden, tá? Dá pra ver. Bastante coisa daqui. Um pouco da estrutura do hotel. Um pouco da estrutura do hotel. Essa parte aqui são os quartos. E ali. E ali. E ali a Vila Cabral de Santa Teresinha. E ali a Vila Cabral de Santa Teresinha. Um bairro aqui da cidade de Campinas. A gente tá sendo maravilhoso conhecê-los. Na verdade eu já conheci a Lígia né. Há bastante tempo. Mas não Lígia. Pois é. E a gente tá aprontando escondido aqui no hotel. É. Pois é. Ele era o que? Ele era dançarino gente. Mas quando era jovem. Ele dançou muita lambada com ele. Muita lambada mesmo. Ele dançou quadrilha também. Na época Remis tinha concursos de lambada tá gente. Imagina ele dançando lambada hein. Eita. Ninguém diz. Eita. E ela é maior do que tu hein. Não. Na época a gente era pequeno. Era assim. Mas Marcia é mais velho que ela um pouco. Então ele ficava maior. Eles ainda estão voltando para Remis com a gente. A gente vai voltar para Remis com eles. A gente veio para cá. Almoçou aqui. Conversou com eles. Estão levando a gente para Remis. E aí pegou dicas de receitas com o Luli. Com certeza. Todas anotadas aqui. Acabamos de chegar gente. Nesse momento da nossa casa tá. Foi bem legal né. Conhecemos aí. Eu já conheço a Luli. Que é Lígia tá. Lígia Belarmino. Eu já conheço ela desde a infância tá. A Cindy não conhecia. Passou a conhecer. Ela é maravilhosa. Tanto ela quanto o Fábio. O marido dela. E fomos muito bem recepcionados. Muito bem recebidos. Nos trataram. Olha. Melhor do que dos melhores tratamentos. Queremos agradecer a Luli Belarmino e a Fábio. Muito bom passar esse dia com vocês. Foi maravilhoso. Trocamos várias experiências. Conversamos bastante. Tempo mesmo. Na verdade não demos dicas pra eles. Eles nos deram dicas maravilhosas. Importantes. Pra o nosso trabalho. O crescimento do nosso canal. Pra tudo. O Luli falou sobre várias receitas pra Cindy. Contou muitas histórias de suas vidas. Sobre a Turquia. Olha. Foi uma onda. Foi super legal. Foi maravilhoso. E a gente ainda ganhou presente né. Com certeza. Vou pegar aqui pra vocês o presente. Ganhamos esse presente aqui. Maravilhoso. Que eu ainda não abri. Deixei pra abrir junto com vocês. Vamos dar uma olhada. Será que eu sei abrir? Sei. Tcharam. Só. E um presente. A gente ter ganhado. Já vale o like. Deixa o like aí. Por favor. Deixa eu abrir. Tcharam. Tô apoiando né. Uhum. Mas. Olha assim. Deixa eu puxar assim que pra mim não quebrar. Tcharam. 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 Uii. Tcharam. 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 um conjunto de taças para vinho para água obrigado Lula e Fábio presente maravilhoso agora a gente vai tomar água refrigerante o que a gente quiser né que vocês não deram a gente pode fazer o que a gente quiser obrigado muito obrigado mesmo show de voz já vamos precisando então pessoal esse foi o nosso vídeo de hoje comenta aí o que você achou do Fábio e da Lully que são inscritos aqui no nosso canal que assim como vocês nos assistem todos os dias tá e quem sabe um dia a gente pode se encontrar aí com você um dia a gente possa estarmos juntos batendo aquele papo conversão fazendo tudo de bom assim o que nós fizemos hoje com o Fábio e a Lully e se você gostou do nosso vídeo deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho das notificações depois compartilha com todo mundo em todo dia às 21 horas saiba de novo aqui no canal e até o próximo vídeo tchau